A Uliana, distribuidora de bebidas e conveniência, deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo cheio de sonhos e muitas realizações. Que seja próspero e a cada dia a felicidade seja renovada. E acima de tudo, que continuemos juntos por mais este ano. Boas festas!